Próximo fim de semana o Parque Eras DG em Sapé, na Paraíba, vai receber meio mundo de vaqueiro pra sua festa, viu? O parque já tá quase pronto. Esparte soma pra estacionar os caminhões e boiada 110% extra. Diga aí, Decinho, como é que estamos finalmente aqui no parque pra receber esse povo todo? Você vai achar aí, macho? É, estamos no retoque final do parque, né, como você viu aí. Temos uma estrutura muito boa aqui. Festa aqui na nossa casa de show. Como você viu, é uma casa de show que a gente quer investir e pretende aumentar o show. Por isso, estamos fazendo agora em novembro. Ou seja, a vaquejada de janeiro, ela sai do calendário. Isso, você falou agora certíssimo. A vaquejada que nós estamos programando para janeiro de 2012, não vai ter mais. Agora todo ano, a partir de 2012... Petros, que é que todo vaqueiro gosta, né? E sem penalização de quebra de rabo de boi, Nils. Aqui, estamos fazendo para agradar mesmo. Cobertura completa da companhia do vaqueiro. Vaqueiro bom e vaquejada boa.